E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita de um petisco. Bom, hoje nós vamos fazer um frango empanado, fritinho, crocante. Nós vamos estar utilizando o filé do peito de frango. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificações para receber os nossos vídeos, nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim, nós vamos começar a nossa receita. Então, vamos aos nossos ingredientes. Para o preparo do peito de frango, precisaremos... Um peito de frango. Suco de um limão. Duas colheres de sopa de alho em pó. Uma colher de sopa de páprica defumada. Pimenta do reino moída a gosto. Sal a gosto. Para o preparo da massa de empanar, precisaremos de... Dois ovos inteiros. Meia xícara de amido de milho. Sal a gosto. Duas colheres de sopa de alho em pó. Meia colher de sopa de fermento químico. Pimenta do reino moída a gosto. Quatrocentos ml de água. Três xícaras de farinha de trigo. Para empanar, precisaremos dos seguintes ingredientes. Quatro xícaras de farinha panko. Duzentos gramas de parmesão ralado. E para a fritura, um litro de óleo. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui um peito de frango. É uma maravilha. Bem selecionado. O que nós vamos fazer com esse peito de frango que está com osso? Nós vamos desossá-lo primeiro. Então, nós vamos cortar na lateral, bem rente a carcaça, de um lado, do outro lado, nas extremidades. E agora, o que nós vamos fazer? Puxar nessa condição aqui. Retirando o nosso peito de frango. Vou dar mais um cairinho aqui. Aqui agora, nós vamos puxar. Olha o filé saindo. Olha aqui, ó. Todo o filé está saindo, está vendo? Aí aqui, nós já temos o filé. Opa! E também vamos aproveitar essas partes. Que nós vamos estar utilizando também, ó. Que é a sobrinha que ficou aqui. Ó. São as tirinhas. Vamos reservando. A outra tirinha aqui também, ó. Uma faca boa, ó. E vamos retirá-la. Então, já temos as tirinhas. Isso aqui, nós vamos guardar. Porque isso aqui nós vamos cozinhar e fazer um caldo de frango. Ok? Então, isso aqui a gente aproveita. Então, agora, nós vamos acabar de tirar todos os nossos filézinhos aqui, ó. Aí é o tamanho que você achar melhor, ó. Olha aqui que maravilha, ó. Aí, acabando de tirar todos os filés, a gente volta, ok? Então, pessoal, já retiramos, já fizemos as tirinhas, ó, do nosso frango. Agora, agora é hora de temperar. Então, agora, nós vamos utilizar o nosso suco de limão, ó. Vamos misturar, ó, com as mãos. Olha aqui, ó. Para absorver todos os líquidos. Vamos acrescentar sal. Sal é a gosto, tá, pessoal? Vamos misturando. Olha que maravilha. Já está virando uma marinada. Vamos colocar uma pimentinha do reino. Essa aqui eu triturei agora. E lembrando, pessoal, que esse frango, antes de picá-lo, eu já tinha higienizado. Eu já tinha lavado, passado limão, ok? Então, ele já estava limpinho. Aqui, agora, vamos colocar o alho em pó, ó. Que dá um sabor especial na nossa receita. Vamos misturar, ó. E aqui é com as mãos mesmo. Que maravilha. Agora, para finalizar, a nossa páprica é defumada. Pode usar a páprica picante, fica à vontade. Ok? Então, vamos lá. Olha que maravilha, pessoal. Olha. Agora, o que nós vamos fazer, nós vamos reservar esse frango, deixar marinando e vamos partir para a segunda parte, para a terceira parte da nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, iniciando a terceira parte da nossa receita. No bowl, nós vamos colocar os ovos. Dois ovos. Dois ovos inteiros. Agora, vamos bater esses ovos. Porque agora, nós vamos fazer aquela massinha, que nós vamos estar empanando. Nos nossos frangos. Batemos um pouco. Vamos agora, acrescentar a nossa farinha aos poucos. Vamos acrescentando aos poucos, intercalando com a água. Vamos misturando. Todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá, pessoal? Bem detalhado. Podemos acrescentar o nosso amido de milho. Opa. Vamos misturando também o amido de milho. Vamos acrescentar mais farinha. Vamos acrescentar mais água. Vamos acrescentar mais amido. Já podemos acrescentar também uma pitada de pimenta do reino. Vamos acrescentar uma pitada de sal. Lembrando que o nosso frango já está salgado. Uma pitada de alho em pó. Também vai temperar a nossa massa. E vamos misturar. Olha, pessoal. Que maravilha. Aqui eu estou achando que está um pouquinho aguado, tá vendo? Então eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. Ó. Então vamos lá. Vamos misturando. Dando o ponto desejado, ó. Já podemos acrescentar o fermento em pó. E vamos misturar também, ó. Misturar bem para ele dissolver na nossa massa. Olha aí que maravilha. E está pronta a nossa massa. Agora vamos ir para a próxima fase da nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal. E agora nós vamos iniciar o preparo do nosso empanado. Aqui nós vamos estar utilizando a nossa farinha branco. E também vamos colocar junto a nossa farinha um queijo parmesão ralado. Olha aqui. Que vai ajudar na crocância da nossa receita. Ok? Agora nós vamos misturar com as mãos mesmo, ó. Delicadamente, ó. Para ficar bem distribuído o queijo junto a farinha. Ok? Olha que maravilha, pessoal. Aqui agora iniciamos o preparo. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso filé. Ó. Vamos levar na nossa massa. Deixar escorrer um pouco, ó. Deixar escorrer um pouco. E empanar, ó. Empanar bem. Vai dar um sabor especial. Uma crocância. Que é uma maravilha, ó. Bem empanado. Nós vamos separando, ó. Na nossa tábua. Vamos mais um pedaço. Passando o nosso creme. Deixar escorrendo. E empanando. Ó. Ó. E vamos reservando. Ó. Mais um pedaço. Opa. Fiz errado. No nosso creme. Deixa escorrer. E levamos para a farinha pão. E vamos empanando. Agora, pessoal, nós vamos acabar de empanar todos os frangos. Todos os nossos filézinhos. E voltamos. Se não, esse vídeo fica muito longo. Fica cansativo. Então, nós voltamos depois que tivermos todos empanados. Vamos lá. Então, pessoal, todos os nossos filézinhos de frango já empanados. Panela ao fogo com óleo quente. E agora, vamos fritar os nossos filézinhos. Já deixei preparado aqui uma peneira para a gente escorrer o óleo do nosso filézinhos. Porque se eu for utilizar o papel toalha, ele vai deixar os nossos filézinhos úmidos. E eu não quero isso. Então, vamos lá. Vamos fritar os nossos filézinhos. Vamos fritar de três em três para a gordura não ficar fria. Para ela não perder a temperatura. Então, vamos fritando. Quando vermos que ela estiver douradinha, aí está no ponto certo. Ok? Vamos fritando. Aqui, o nosso frango, ele vai cozinhando com a gordura quente. Está temperadinho. Está uma maravilha. Podemos virar um aqui para ver como que está o ponto. Podemos virar ele um pouquinho. Olha como ele vai dourando. Agora vamos aguardar, finalizar. Olha que maravilha, pessoal. Observem como vai mudando a cor. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Deixa eu dourar mais um pouquinho. E tiramos este semestre. Observem como ele está ficando douradinho, olha. Aí é critério de cada um. Quer ele mais moreninho, mais clarinho, entendeu? O frango crocante é sempre um bom apetite, um bom aperitivo no lanche, no happy hour com a família, com os amigos, né? Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Vamos escorrer aqui um pouquinho na espumadeira e vamos levar para a nossa peneira. E aqui nós vamos deixá-lo acabar de escorrer. Enquanto isso, vamos colocar mais três. E vamos fritando. Agora, pessoal, nós vamos acabar de fritar todos os nossos filés e voltamos com todos eles fritos. Vamos lá. Então, pessoal, finalizada a nossa receita, observem que maravilha. Esse frango ficou divino, ficou uma maravilha. Aqui de acompanhamento nós temos um ketchup, um molho rosê e uma mostarda. Agora, é aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Vamos pegar um frango, ó. Na nossa cestinha. No molho. Olha a crocância. Hum... Que maravilha! Mais uma mordida. Hum... Que maravilha! E bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse frango frito crocante é divino. É uma maravilha! Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminarmos, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos semanais e nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Assim, finalizamos a nossa receita. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!